Teve partida mesmo estando livre Que eu chutava e era quase gol Fazia o mais difícil, dava a triple Mas a pelota não entrava não Mas só que agora tudo é diferente Estou fazendo os dois pro timão Já sou melhor que o Carlito Tevez E vou mostrar que vou ser campeão Agora tudo é festa Até o Neto já se rendeu Né doutor? Melhor que o Tevez, entendeu? Além da artilharia Pra Tóquio vamos de Mau e eu O Corinthians a segunda na vez A Copa do Brasil o timão vence E eu vou ser artilheiro do Mundial Erreira Erreira! 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 Mas espera aí, você tá de brincadeira, pô! Não marcou nem um gol ontem, cara! Sim, Craquineto, é que estou me poupando! Pra Tóquio! Homem, Marcones! Ah!